Um bem de viver o sucesso é um ano das óticas X e olha só que bacana, tem presente para você, tem que correr aproveitar porque é a última semana de oferta, tá? Se você for uma das 200 primeiras pessoas que vieram aqui, falaram que viu, no comercial da Gazeta ganha essa caneca. É isso mesmo, é só chegar, não é sorteio. É presente mesmo, inclusive está acabando essa promoção, trouxe aqui a receita. Nós cobrimos aqui o seu orçamento por escrito e damos 20% de desconto na hora. Corre e aproveite, mas a promoção continua assim, tá? Aqui você encontra lentes mais armações a partir de quanto? R$ 99,00, armação completa com as lentes anti-reflexo proteção blue nas nossas marcas próprias. E a proteção blue faz diferença hoje em dia, né Vivi? Faz, para você que fica muito em frente ao computador, celular, ajuda a evitar o cansaço da vista. E o que é bacana, o preço deles é muito competitivo porque eles são uma distribuidora de atacada e conseguem repassar esse preço muito mais em conta para você. A gente está gravando aqui, né? Em Santana, né? Isso, bem partindo do metrô Santana, rua Voluntários da Pátria 2292. Pode ficar X, aproveite, vem!